Música Já pensou um dia que faz a vida para rezar E perceber que não tem que parar Reza Reza, bela Reza Reza, bela Que eu 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 Preciso tanto De que Reza Já pensou um dia em que você não é Reza 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 Já pensou um dia em que você não é Reza 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 Preciso tanto de gênero